Boa senhora! Puta que pariu! Puta, puta que pariu! Tio Romano, vem pro gol! Tio Romano, vem pro gol! Puta que pariu! Puta, puta que pariu! Tio Romano, vem pro gol! Senhor Paulo! Não, não, se liga só! Se liga só! Se liga só! O Vasco é o time do meu pai! Meu pai ficou em casa, mal tristão, para o meu pai ficar venido, o Flamengo, o Mano Real, 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 só que tudo pelo contrário vai fazer o quê? É a loteria! Meu irmão, eu sou carioca, eu moro no Rio! Eu moro no Rio, irmão! Eu quero todo o time do Rio, lá em cima! Eu quero todo o time do Rio, lá em cima! Eu quero, a gente é lá em cima! Eu quero, a gente é lá em cima! Eu quero, a gente é lá em cima! Eu sou uma mangueira, eu sou do Puiti, eu sou só do Estói! eu sou do Estói! Eu sou do Estói! O meu pai é puro, eu sou do Estói! Eu sou do Estói! Eu sou do Estói! Se liga, se liga! Se liga, se liga, se liga! Se liga, se liga, se liga! Se liga, se liga, se liga!